Olá amigos e bem vindo a mais um vídeo de história real de terror, o vídeo de hoje Nishi, a criatura do mar, contada no mar da Antáctica, uma criatura muito conhecida também como humanoide, uma criatura que tem os cabelos no corpo branco como a neve, não é parecida com o urso, mas é uma criatura que vive no mar, mas é branca como a neve, geralmente a lenda Nishi, essa criatura, tem várias modificações, outras culturas também, vem do verbo humano japonês, não tem nada a ver com uma característica humana, faz sim de uma criatura que vive, monstruosa, o que ele produziu. Isso foi modificada, essa lenda dela, foi passada por outras gerações, foi modificada, a Chico contava de outras formas da criatura, eu estou mostrando até a foto para vocês verem, depois os detalhes. O Ben já passou da foto e sabe que ela se encontra no mar, que é o habitat natural da criatura, e geralmente é onde ela sempre fica. Gosta de frio geralmente, que no mar na Antáctica é frio, geralmente tudo, mas é o habitat natural da criatura, então é isso que ela fica lá, chama de humanoide, tem outros nomes que dá a criatura, como eu falei, a gente dá o nome de Nisha, a criatura do mar, ou humanoide, quer dizer, cada pessoa possa ter outros nomes também, e aí não vai falar na história, geralmente, não se fala isso, mas ela teve, como eu falei, modificações, a partir do tempo, cada um foi contando de uma forma diferente, ah, o monstro do mar, que vive no mar, não sei o que, cada um contava com um jeito diferente da criatura, ah, criatura esse nome, ou esse outro nome, então é isso, vou deixar passar um detalhe para vocês aí, depois mais foda a criatura aí dentro do mar. Bem, já passaram o detalhe, uma criatura mesmo, né, selvagem, realmente assusta, né, nunca teve relatos de pessoas que tentaram capturar a criatura Nisha, nunca tentaram isso, não sei porquê, mas eu acho que deve ser sim uma criatura selvagem, né, uma criatura curiosa, geralmente as pessoas nem se arriscariam em capturar, né, poderia valer o dinheiro, claro, capturando vivo, não morto, né, mas ninguém, né, mas ninguém, né, ou teve sensação de ninguém, nem poder fazer isso, só mesmo capturado por fotos, é a arte da criatura, né, que eu mostrei para vocês aí, ó, o outro mesmo comprovou a existência dela no mar da Antártica, entendeu, dentro do mar da água, interessante, né, essa criatura aí, né, criatura que a gente nunca se sabe o caminho, que não se conta aí na história, a idade dessa, essa criatura aí, que se encontra no mar, né, a idade dela certa, sei lá, tem 30 anos, não tem 40 anos, não tem 100 anos, você não começou a ser uma criatura, geralmente, que no lado Antártica é pré-histórica, né, do gelo, né, se for uma criatura que sobreviveu com o tempo, né, nada disso ainda, né, nas informações não tem, não conta aí no detalhe, né, que está escrito até se mostra a idade, a criatura, nem nada, são outros detalhes que se enquadram na história da existência dela, mas eu creio que em estudos eles podem estar tentando descobrir, mais assustador, né, porque na criatura dessa, no gelo, né, qualquer um que a criatura se mostra, pode você acreditar ou não, ah, é falsa, é uma montagem, né, cada um tem a sua opinião, mas não é uma montagem dos pontos, se você ver com atenção, você vai ver que os pontos são reais e verdadeiros da criatura, entendeu? Então, tudo isso, e tem vários monstros, pode ter essa criatura no mar, pode ter outras criaturas também, né, intrigantes, curiosas, que vivem também nesse mesmo ambiente, que é o Nishiro, Então é isso, né, gente, se você gostou aí, deixa o like aí, não deixa aí, se inscreveu no canal, sua inscrição aí, é bem importante, muito importante para o canal, entendeu? Se você gosta de criatura, eu gosto de ler, história, cara, tem o outro, deixa aí a sua curtida, se eu tenho a sua inscrição, beija, passando as fotos, vou estar encerrando o vídeo, porque de não ficar muito longo, espero que tenha gostado, e até o próximo vídeo, de história real de terror, e fui! Tchau, 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 tchau!